31 títulos para o 99 das Andas. João, também foi merecida esta entrada de Vítor Bahia no jogo? Sim, por algum tempo talvez as coisas estivessem complicadas. Na primeira parte, com as dificuldades que o futebol, o Porta Clube, por sentir por causa do golo, do empate do Desportivo das Alves, no entanto, estava previsto que Vítor Bahia tivesse esta consagração e ele foi muito mais importante do que é normalmente o guarda-redes suplente de uma equipa, mesmo uma equipa campeã. Creio que terá sido o guarda-redes suplente mais influente de uma equipa ao longo de uma época, sem nunca ter jogado, jogou apenas alguns minutos hoje na fase final da partida. É um título diferente, é mais um, não sei se o último, mas é também efetivamente um título muito importante e um jogador que foi muito importante dentro do Balneário. Vítor Bahia, que é o campeão em título de títulos, de facto é o recordista mundial de conquistas no futebol. E apesar desse vastíssimo currículo de títulos, Bahia diz que comemorou a conquista deste triunfo como se fosse o primeiro. Depois de tantos títulos, ainda festeja como miúdo estes títulos nacionais. Sim, porque são ganhos à custa de muito sacrifício, de muito trabalho e nós merecemos que tivemos a primeira jornada até a última em primeiro lugar e sem dúvida alguma que fomos um justo campeão. Vítor, fala em sacrifício, eu pergunto se esperava que o título só se disse na última ronda. Nós esperávamos, esperávamos, porque a nossa intenção seria ganhá-la mais cedo, mas penso que tivemos o campeonato sempre para o outro lado. Nos momentos decisivos e nos momentos em que poderíamos realmente perder a liderança demonstramos um grande caráter e uma grande determinação, especialmente quando fomos jogar à luz. Só tínhamos apenas um ponto de vantagem aí, bem ao de cima realmente o caráter desta equipa e conseguimos manter o primeiro lugar até ao final. Para o ano, o Vítor Bahia vai lutar pelo 23º título nacional pelo Porto? Porque não, neste momento, desfrutar deste. Depois, no futuro, já decidiremos o que fazer. A quem pedica este título? A todos os portistas, à minha família, aos meus amigos, o costume. Obrigado, Vítor.